O que é a cidade de Baraúna? Esteve no local e traz detalhes sobre esse crime brutal na cidade de Baraúna. Crime com requintes de crueldade, execução sumária. É o que pode ser dito aqui neste local onde a nossa equipe está. Zona rural de Baraúna, Sinto Boágua, que é uma estrada carroçável. Um homem sem identificação até o momento foi encontrado morto com o corpo crivado de balas. Cabeça estourada, órgãos genitais atingidos por disparos. No outro lado dessa cerca há pelo menos quatro cartuchos de calibres 12, todos deflagrados. Até o momento a polícia militar não recebeu nenhuma reclamação de alguém que esteja desaparecido aqui nesse local. Tanto a PM quanto a polícia civil suspeitam de que essa vítima não seja aqui dessa região. Até porque desde a manhã de hoje, se fosse alguém de Baraúna, a família já teria procurado a polícia militar. A gente já registra aqui as presenças do ITEP e também da delegacia de plantão, hoje com o doutor Luiz Antônio. Os trabalhos periciais já foram iniciados. Há cordas ao lado do corpo, o que leva a polícia a acreditar que ele foi trazido, amarrado aqui para este local e executado sumariamente. A polícia militar por volta de 8h40 teve conhecimento desse corpo encontrado aqui, comunicou tanto a polícia civil quanto ao ITEP e a gente teve que atrasar pelo fato que a equipe do ITEP tinha ido a Macau. E ao chegar aqui realmente foi constatado que com certeza é uma execução. Trouxeram ele de algum lugar, inclusive amarrado, que tem umas cordas aí, umas coisas que realmente demonstram que ele veio amarrado e aqui efetuaram vários disparos de espingarda calibre 12. Delegado, agora o estranho é que até essa hora nenhuma família procurou a polícia para reclamar de alguém que tenha sido raptado, alguém que esteja desaparecido. É, não se sabe se é gente que morava aqui por essa região, mas que não é muito conhecida e possa ter saído de casa para viajar e familiares não tomaram conhecimento que ele teria sido assassinado, certo? E aqui, delegado, tiro de escopeta? É, justamente. Inclusive nas partes íntimas. Não se sabe a motivação, mas possivelmente alguma vingança ou quem sabe até mesmo ele possa ter se envolvido em algum crime sexual. Nós encontramos ele em rigidez total, provavelmente há várias horas a morte já ocorreu. Encontramos algumas munições de arma lisa, espingarda. E a morte foi provavelmente aconteceu nesse local, embora ele estivesse amarrado, ele sofreu algumas lesões como se fosse um tipo de tortura. A gente viu outras lesões sem ser PAF, né? É, perito, é aqui no caso uma execução sumária aqui. Sim, exatamente. Eu vou para a perseguição e seguida da execução. Com a conclusão do trabalho pericial, as equipes deixam aqui o local, o corpo já está sendo encaminhado pelo Rabecão para o Instituto de Medicina Legal e agora só resta o ITEP aguardar após a perícia, aguardar a presença de familiares, né? Para que compareça a unidade pericial com documentação para que essa vítima possa então ser identificada. É o segundo crime de homicídio em Baraúna em menos de 24 horas. Polícia civil aqui vai investigar esses dois assassinatos.